Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui, molecada Estamos aqui porque estamos na minha conta secundária novamente, como vocês podem ver Estou aí atualmente com o meu recorde de troféus, 3082 também Como vocês viram no último vídeo que eu trouxe aqui, com esta minha conta secundária Eu alterei o deck, como vocês pediram pra eu colocar cemitério e mineiro E eu estou conseguindo subir um pouco melhor Logicamente eu acho que eu preciso upar o meu exército de esqueletos E as flechas que eu acho que ficaria mais forte o meu deck Porque as cartas estão bem fracas aqui pra esse nível que eu estou pegando Mas enfim, eu estou aqui porque hoje vamos comprar uma oferta especial que é o do baú lendário Eu vou guardar estas 1500 gemas que eu tenho nessa conta pra comprar baús lendários E logicamente a carta lendária que a gente quer senhoritos e senhoritas deste canal É ou mineiro ou cemitério Eu particularmente prefiro que venha o cemitério Porque eu acho que é a carta mais forte que pode me ajudar a subir mais troféus Mas sem mais enrolação, bora abrir essa bosta aqui Ah moleque, era isso que eu estou falando tio? Era disso que eu estou falando meus amigos? Já quero ver vocês batendo 1500 likes nesse vídeo Porque meu Deus do céu, cemitério nível 2 aqui pra nós Show de bola Já vai fazer uma puta diferença Principalmente quando a gente upar nosso gigante para o nível 9 O resto dessas cartas está nível bom, então a gente consegue segurar bastante Vamos abrir um baúzinho graça aqui, o que tem de bom? Nada Deixa eu ver se tem mais algum baú aqui Não, não tem mais nada de bom Então bora puxar uma partidinha aqui Pra vocês verem como é que esse deck está se saindo Lembrando que a defasagem de nível é absurdamente alta Vamos lá então E eu ainda acho que eu preciso alterar alguma coisa nesse deck Porque eu não sei cara Eu acho que é minha mão também Pode ser minha mão que está Que vem zoada Mas Eu sinto que falta ainda algum Um poder de defesa aqui pra mim Porque Tá complicado amigos Vamos lá A princípio o cara está de boa deixando eu Deixando meu coletor ali tranquilo Ok Nossa velho Ele vai deixar a gente fazer o nosso combo assim de primeira Já vamos então fazer o nosso combo então aqui né Vamos ver o que rola aqui na bagaça Eu acho que a gente vai levar o lançador e vai levar a torre dele mano Ó Vai levar o lançador E vai levar Hum Maldito Tá ele tem zap E tronco Ok senhoritos e senhoritas Vou ter que gastar um mineiro aqui Porque eu não tenho nada de bom pra fazer Gastar um mineirão seco aqui mesmo Vamos jogar um aqui Mais um coletor ali Ok Vamos jogar aqui ó Porque a gente também induz ele jogar o tronco Usar alguma coisa assim Mas ele não vai jogar Porque ele sabe que nosso deck é de cemitério Então ele vai segurar essas cartas até o final Vamos lá de novo Partiu gigantezinho aqui atrás Ele já gastou a horda de servo Que é a horda não Os servozinhos ali Que já é bom Porque servos Caltera muito o cemitério Tá galera É um counter absurdo Eu acho que vai dar Até pra fazer a gente fazer um combo aqui Melhor ainda Eu acho que eu fiz cagada Eu acho que eu fiz cagada Meus amigos Não devia ter Jogado aquele mineiro Aquele mineiro chamou a atenção do Do lançador Cara Eu caguei Ok Vamos jogar uma flecha aqui Só pra gastar mesmo Putz Não matou o lançador dele Ferrou-se Ferrou-se Agora ferrou Agora estamos encrencados aqui Ok Como que ele já gastou o zap dele Ou seja A gente vai sair no contra-ataque da horinha aqui Vem cá O lançador aqui Ok Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui E aqui Putz 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 Ah Se bem que a gente tem mineiro Ok Vou jogar mineiro aqui E o tronco a gente joga aqui Ok Beleza Beleza Tranquilo 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 Ok Gastou o zap E agora a gente não tem mais coletor de elixir Vai como Deus quiser Foda Torre inferno Caltera demais Mano Eu não vou jogar isso aqui ainda não Não compensa eu jogar Não compensa eu jogar Eu gastar isso daí Não deveria fazer isso Mas vamos jogar aqui Vamos jogar aqui Ó Eu tô sem Eu tô totalmente sem carta pra jogar Cara Eu não tô Isso que eu falei pra vocês Mano O complicado Lascou-se papai Já era Não vai tá como segurar Esse deck tá faltando Mano Tá faltando alguma carta Pra ter uma defesa mais efetiva Talvez se eu trocar os bárbaros Com o exército de esqueletos O foda é que eu vou ter que culpar todos meus bárbaros Mas eu não sei se o exército de esqueletos Segura muito pelo fato de um zap Ou uma flecha Ou um tronco Calterar facinho facinho mano Esse que é o problema Mas enfim Fora isso A força de ataque do deck é muito forte A força do ataque do deck é muito forte Tá bom mano Tá certo então né Vamos lá pra mais uma batalhazinha Eu ainda preciso fazer Igual eu falei Preciso fazer algum teste pra ver Qual carta sairia Bem na defesa Que igual eu falei Um zap Um tronco Uma flecha Qualquer coisinha Pô Simples cara Já cautera meu exército de esqueletos E o cara já fica com a torre vaga pra ele Porque nesse deck Eu só tenho a bruxa Bruxa e o exército de esqueletos Pra defender O resto é tudo basicamente ataque mano Ok Vamos jogar aqui Ó Tá vendo Já foi Daí o cara vem com um mago Já era papai Sai Ó Tá Vai dar uma lascadinha aqui né amigo Vamos jogar aqui atrás Toquei aqui Vai aqui Vamos fazer aqui Eu acho que a gente leva a torre dele lá também Viu galera Ok beleza Vamos levar a torre dele lá E a bruxa ainda Show de bola Ok ok Beleza Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Hum Pensei que a gente ia já levar o PT ali já no cara Beleza A gente deu dano Na torre da esquerda Com o contra-ataque do exército de esqueletos Que na verdade nem era pra ter dado contra-ataque Mas enfim E os esqueletos do meu cemitério Chegou com o gigante na torre do rei também dele Ok Ok amigo Você quer gastar uma Vamos lá então Vamos soltar nossa bruxa aqui desse lado Ele provavelmente vai guardar o mago pra defesa agora Desconfio eu Vamos lá Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Acho que vou jogar um gigante É eu vou assim Eu vou assim Deixa eu ver assim Já vamos na agressiva aqui ó Uuuu Pau Ok Levamos a segunda torre dele aqui E vamos quase dar PT nele Ah Eu vou jogar aqui Mas acho que não compensa Ok Vamos jogar uma bruxa desse lado aqui Vamos jogar um gigante aqui Vamos jogar aqui Aqui Ok Eu acho que a gente vai dar PT nele galera Bom jogo A gente deu um belo Prefire ali Na horda de servos dele E a gente levou E o cara deve ter ficado puto Para um caramba É igual eu falei pra vocês Dependendo do deck que a gente pega A gente consegue defender bastante Se a gente pega Se a gente pegar um deck de balão Com certeza esse deck não defende cara Porque ele não tem Nenhuma tropa Aérea para defender Além da bruxa E a bruxa Ela dá dano aéreo Mas é um dano Porra Minúsculo né Mas enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Galera Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E é isso aí Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Fui Tchau